Um fato, no mínimo, pitoresco, muito interessante, ocorrido com um casal que partiu de Natal com destino a São Paulo. Porém, no meio da viagem da empresa Azul, o casal teria brigado em pleno voo, o que teria forçado o comandante a fazer um pouso forçado em Salvador. Nós já estamos na ponta da linha com o Murilo Vilas Boas, repórter da TV Aratu, que está cobrindo o ocorrido lá, e é apresentador também, não é isso, em Salvador? É apresentador em Salvador e é meu conterrâneo, Murilo, que eu sou daí dessa terra maravilhosa. Primeiro, deixa eu agradecê-lo por sua participação e mandar um grande abraço à minha terra, Bahia Maravilhosa. Murilo, boa tarde, conta essa história pra gente, amigo. Olá, bom dia a todos do Patrulha da Cidade. Bom dia, Jax, muito obrigado pelo elogio. Jax, o Damasceno, falamos de Salvador, exatamente na região do aeroporto, onde hoje pela manhã aconteceu essa situação um pouco parecida da que você não... Na verdade, Jax, a princípio, nós tínhamos essa informação de que um voo tinha saído aí de Natal, a ropa era Natal Guarulhos, o voo 5135 da empresa Azul, e a princípio a informação que nós tínhamos é que um cavalo havia brigado dentro do avião, alguns passageiros ficaram, claro, preocupados, o rapaz estava muito exaltado, revoltado, algumas pessoas disseram que fitas adesivas tiveram que ser utilizadas para imobilizar o rapaz, mas a informação que nós tivemos, na verdade, aqui no aeroporto, nós conversamos com alguns passageiros, inclusive o senhor Ezequiel Tibúcio, ele que é cenotécnico, que nos passou a situação. Segundo ele, aí já em Natal, o rapaz estava visivelmente drogado, ele conseguiu embarcar, aí mesmo no aeroporto de Natal, ele já estava tirando a camisa, falando alto, ele conseguiu entrar no avião, ele estava acompanhado de uma mulher, na verdade, segundo o senhor Ezequiel, aparenta ter 18 anos, 17 anos, e dentro do avião, ele estava bastante revoltado, ele estava exaltado, ameaçando os passageiros, ele chegou a agredir uma mulher da tripulação, uma moça, e preocupado, claro, com toda essa situação, o piloto, ele teve que fazer um voo não programado aqui em Salvador. A informação que nós temos é que por volta de 10 horas da manhã, esse voo, na verdade, chegou aqui em Salvador por volta das 5, 5 e meia da manhã, saiu aí de Natal, por volta das 4 e meia, a informação que nós temos é que até as 10 horas da manhã, o casal estava prestando depoimento na Polícia Federal, alguns passageiros, bem como a tripulação, também prestaram depoimento, só que aqui, Jackson, ninguém fala sobre o assunto, a empresa Azul não fala sobre o assunto, na verdade, eles enviaram, emitiram a nota à imprensa, a Polícia Federal ainda não se pronunciou, e na nota, a Azul e as aéreas informaram que o voo 5135, que fazia a rota entre Natal e Guarulhos, realizou um pouso não programado em Salvador, por conta do comportamento inconveniente de dois passageiros que estavam a bordo da aeronave, né, o caso está sendo tratado pela Polícia Federal, os clientes, segundo a empresa, em nota, estão recebendo toda a assistência, agora nós conversamos com algumas pessoas, inclusive o senhor Ezequiel de Boço, que estava no voo, e eles disseram, olha, nós estamos aqui preocupados, porque não sabemos a hora que nós vamos chegar ao nosso destino, que é Guarulhos, a situação está um pouco complicada, eles continuam permanecem no sagual de embarque, e a assistência, segundo o senhor Ezequiel, não está sendo adequada, agora foram momentos de tensão, e de muita preocupação, dentro da aeronave, voo 5135, da Azul, linhas aéreas, Jackson. Caramba, Murilo, você chegou a ter contato visual com o casal, não, né? Não, não, porque eles estão em uma área reservada, da sede da Polícia Federal, aqui no Aeroporto Internacional de Salvador, mas nós conversamos com algumas pessoas, e disseram, foram bem categóricos e objetivos, olha, ele não estava embriagado, porque não havia cheiro de álcool, mas, com certeza, ele estava sob efeito de alguma substância, que o pessoal não sabia, de escrever qual era. Beleza. Ô, Murilo, eu vou esperar, eu vou querer que o pessoal gere essa matéria, pra gente aqui, tá? Com certeza, nós estamos terminando agora essa matéria, e com certeza, você vai veicular hoje à noite, aí, na TV Ponta Negra. Beleza, será um prazer enorme, contar com o trabalho de vocês aí de Salvador. Murilão, muito obrigado, um grande abraço pra você, venha a Natal, pra gente se conhecer, eu poder lhe retribuir esse favor, e você passear na nossa cidade maravilhosa, nossa que eu adotei, e dê um beijo lindo, na minha Bahia maravilhosa, que eu tô morrendo de saudade. Não se preocupe, aguardamos você, sobretudo nessa época, agora, Carnaval, enfim, pra que você possa conhecer a instalação da TV Aratu, será muito bem-vindo, você sabe disso. Farei a visita, estarei aí em março, e irei conhecer meus colegas aí da Aratu. Um grande abraço, Murilo, fica com Deus. A guarda municipal prendeu em flagrante ontem, um assaltante na Avenida Tomás Landim, na Zona Norte. Bota no ar. Esse é Givanil Saraújo de Souza, também conhecido por Doquinha, foi preso, segundo a guarda municipal, conseguiu prendê-lo, na Avenida Tomás Landim, ali no bairro de Jardim Lola, entre Jardim Lola e Gapó, ele mais um comparsa que conseguiu fugir. A acusação seria de assalto. Doquinha, você tava com quem na hora? Tava com o Bruno. É Bruno ou Bruno B2, né? Aí vocês roubaram quem? Roubamos um menino. Tinha dinheiro na jogada? Tinha. Tinha, porque cartão de crédito, muita coisa, porque numa loja? Não, nós só pegamos o dinheiro e o telefone dele. Algo que é quase 500 reais? Era. E Bruno? Bruno tava armado? Tava. Foi ele que conseguiu fugir? Foi. E vocês costumam fazer essa parada aqui, ali na Tomás Landim, Jardim Lola, e Gapó? Era. Você já tem passagem? Tinha. Pelo quê? Roubo também. Todo o material apreendido pela guarda municipal tá aqui, ó. Aqui é o material em cima, aqui da viatura. Esse material será entregue às vítimas que eventualmente tenham sido lesadas por ele, tenham sido roubadas. Naquele trecho da avenida Tomás Landim, entre Gapó e Jardim Lola. Tem celulares, cartões de crédito, cartões de lojas, bolsa feminina, tem inclusive uma chave de boca aqui, tem dinheiro, carteira de trabalho, a RUM, o que é a RUM da ostensiva municipal que conseguiu fazer a prisão e a apreensão do material. Se encontrávamos na avenida Tomás Landim fazendo um patrulhamento, quando nos deparamos com a vítima pedindo socorro. A mesma tinha sido assaltada por esses dois elementos, a qual nós fizemos uma diligência na rua por trás da Tomás Landim, conseguimos localizar esse que se encontra preso. E o outro conseguiu fugir, o Bruno conhecido como D2, a qual segundo o Doquinha estava armado com o Revolve 32. Ele que teria exatamente abordado diretamente a vítima porque estava armado. Positivo. E esse aí fez subtrair o material da vítima. Então o Doquinha preso e o Cochinha, que é o Bruno, conseguiu fugir. É, conseguiu fugir. Olha, notícia de última hora, importante agora no Patrulha da Cidade, hein? Produção de jornalismo da TV Ponta Negra toda atrás das informações. Um homem acaba de invadir uma calçada com um veículo na Moema Tinoco. Teria atropelado diversas pessoas e um homem, um homem está morto no local, um senhor de idade, foi atingido pelo carro e morreu. Está na calçada agora, na Moema Tinoco. O acidente aconteceu há cerca de meia hora, eu acho, por aí. Aproximadamente meia hora na Zona Norte, na Moema Tinoco. Daqui a pouco já tem imagens de um vídeo aí, já tem fotos aí dessa notícia que acaba de acontecer trágica. Um homem a bordo de um veículo invade uma calçada, atropela várias pessoas e mata um senhor de idade na Moema Tinoco. Daqui a pouco os detalhes para você. Deixa eu falar agora de make-up antes dessa notícia. e aí O que é isso?